Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Meus Momento. Estamos de volta com mais um vídeo para vocês. Agora estamos aqui na orla da praia de Copacabana. Vamos percorrer aí os 4 quilômetros de orla, saindo aqui do forte de Copacabana e chegando até a praia do Leme. A praia de Copacabana, como o nome diz, fica na zona sul do Rio de Janeiro, no bairro de Copacabana. Acompanhe o vídeo comigo, se delicia aí dessa vista. Aproveite. Vamos junto. Acompanhe o vídeo depois. Acompanhe o vídeo. A CIDADE NO BRASIL Pessoal, se vocês gostam desse conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL